Oi, pessoas! Eu sou o Edu Reis e eu sou o criador do Tá Na Mesa. Tá Na Mesa está em financiamento coletivo, pelo menos na época que eu gravei esse vídeo. Mas uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é o seguinte. A primeira meta, a primeira meta não, o primeiro nível de apoio é o... Ah, não lembro o nome agora. Mas é aquele que é a partir de 10 reais. Sabe aquele que a pessoa vai lá e apoia só para ajudar? Então, a gente criou, eu e o pessoal da Mamute Jogos, a gente criou um jeito de esse nível de apoio, essa forma de ajuda, sair do jogo. Como é que funciona? Ah, agora eu lembrei o nome. Sopão Tá Na Mesa. Nesse nível de apoio, a gente vai pegar cada pessoa que participou desse nível de apoio, a gente vai tirar parte daquele valor apoiado para fazer um Sopão. É, isso aí, a gente vai fazer um Sopão. E aí a gente vai fazer uma live, a gente vai fazer um Sopão. Espero que não fique uma coisa tão gororoba, espero que fique bom, fique legal. E a gente vai distribuir agora no inverno lá em Porto Alegre. Quem não sabe é a Mamute Jogos é de Porto Alegre. Então, eu vou para lá, não moro tão longe. Eu vou para lá e a gente vai fazer uma live agradecendo todos os apoiadores e tal. Claro, assim, financiado, é óbvio. E a gente vai fazer um Sopão para distribuir. Então, a gente quer, além de o jogo ser um negócio legal, né? De a gente se divertir com ele, a gente quer fazer com que ele saia da caixa, que ele saia da mesa. E nada mais interessante, nada mais bacana do que fazer alguma coisa legal para as outras pessoas também. Certo? E é isso aí. Se quiseres ajudar, mesmo que seja só para fazer o bem para outras pessoas também, né? Claro, o bem para nós, mas o bem para a galera que vai receber o Sopão, vai estar o link aqui na descrição lá do Catarse para participar do financiamento. Certo? Então, valeu pessoas, obrigado pela sua atenção e fui! Obrigado.